É porque ela me traia há 3 anos, comia dentro da minha casa. Dizia, ela tinha inveja que eu comia o galeto, ela tinha inveja que eu comia o ovo. Eu dava 5 reais pra ela comer o ovo. Essa é a Miriam, solda da Conceição. Bem, ó, filma ela em nome de Jesus. Entendeu? E agora fala, Miriam, cadê a tua voz? Eu fui traída, eu apanhei, tava toda chata de cicatriz, mas não processo ele. Eu processo ela. Você acha ela agora onde? Ela ia saindo dentro do meu carro, eu batei no treino, lá na Divinéia. Ela saiu do carro, eu bati bem na bruna dela, eu digo, é eu, não quero me te matar. Silvana Silva Feitosa, o nome dele? O meu marido, um demônio. Marido não, um demônio. E ela confessou pra mim que dia 12 de junho tá com 3 anos. Eu menti pra ela, que era 3 meses, ela disse, socorro, ela disse assim, socorro é 3 anos. E ele não te larga não. Eu digo, eu ia largar uma escrava que paga um carro pra ele pra ela andar. Eu chegava da feira, eu sou feirante. Eu vinha com fome, eu dormia com fome. Eu vinha de feirante vendendo planta. Ela é amante do Jardiel da Silva. Ela é amante do Silvana da Silva Feitosa e do Antônio Pãozinho. E ela é Miriam Sota da Conceitão da Rua Equador. Olha a casa dessa demônia. Ele tá em Nade Plente, ela também tá devendo mais de mil reais de aluguel. Essa vagabunda roubarra minhas calcinhas, roubarra minha roupa. Ela botou pimenta, ela dizendo que eu botei, eu vou processar ela, que ela dizendo que eu botei pimenta nas calcinhas dela. E ela ligou pra colega dela dizendo assim, olha, ela botou pimenta na minha calcinha, agora que eu vou ter f*** mesmo com ela. Porque agora eu tenho um tesão. Foi Miriam ou não foi? Eu vou te processar. Tu lembra aquele dia que tinha denunciado o Conceitão dela? Ela é uma mãe maldita. Ela bate nos filhos, falta matar, nós reclamava. Um dia eu tava com ela, ela saiu dizendo, bora, eu tava na cara de Jaiussa, a filha dela, a mais velha.